Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, uma maternidade que ficou desativada há mais de 10 anos foi inaugurada dentro do Hospital Municipal. Antes, as gestantes iam buscar atendimento em outras unidades de outros municípios. A solenidade de inauguração recebeu grande público na manhã desta segunda-feira. O evento contou com a presença de vários convidados, entre eles autoridades políticas, profissionais de saúde e moradores. O secretário de Saúde de Coronel Fabriciano fala da estrutura oferecida na nova maternidade do município. A gente tem um pré-natal de qualidade, um pré-natal que é o primeiro do Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde Previndo Brasil. Temos também agora o momento de atender a gestante como ela merece, como deve ser. Então a gestante de Coronel Fabriciano agora vai ter um parto humanizado, um parto de qualidade. A maternidade tem três salas de parto simultâneo, uma de parto humanizado, onde ela pode ficar o tempo necessário, que permite para ter um parto de qualidade, e dois blocos cirúrgicos. Tudo isso no centro obstétrico para ter um parto mais qualificado. E também temos berçários, temos também sala de aleitamento, ou seja, temos a maternidade completa para garantir a qualidade. Fabriciano é assim, trabalhando na atenção primária para acompanhar a gestante. E o principal, temos prontuário eletrônico, que serve tanto da atenção primária, como da UPA, e até no Hospital Zé Maria, onde a gestante vai aparecer todos os dados do seu pré-natal e essa qualidade assistencial. A maternidade, que estava desativada há 15 anos, funciona no segundo andar da nova ala do Hospital Municipal. A unidade de saúde conta com capacidade de atendimento 100% SUS. Principalmente, Fabriciano, mostrando que recurso público tem que ser investido na qualidade assistencial da nossa população. A estrutura é suficiente para atender todas as gestantes do município e conta com uma equipe multiprofissional. Nós estamos aqui no centro obstétrico, que conta com equipamentos modernos para o parto e pós-parto. Por mais de uma década, as gestantes de Coronel Fabriciano precisavam se deslocar para municípios vizinhos para a realização do parto. Agora, elas contam com total comodidade e assistência médica. Um sonho para as gestantes, porque elas faziam todo o pré-natal na nossa cidade. Chegava no dia mais importante, que era o momento de ter o parto. Ela não sabia para onde ir, se ia para Timóteo, se ia para Ipatinga. E o pior, ela ia ter contato com um médico que não teve o acompanhamento do pré-natal. Não sabe as condições que teria que ser feito o parto. Então, a gente consegue fechar esse ciclo, tendo em vista que hoje o nosso sistema de saúde todo é integrado. Então, em termos de ganho de saúde, de eficiência do sistema, questão de mortalidade infantil, tudo isso tem ganho na saúde pública de Coronel Fabriciano. A nova maternidade de Fabriciano foi batizada com o nome da médica doutora Maria de Fátima Gomes. Ela, que era ginecologista e obstetra, atuou por muitos anos no antigo Hospital Siderúrgica do município. A médica faleceu em janeiro deste ano. A irmã dela, que esteve na inauguração, fala da homenagem. E saber que ela está sendo homenageada com a maternidade, com o nome dela, para a gente pensar que ela continua presente aqui em Coronel Fabriciano, também para a gente, muito bom. Essa homenagem está o comovendo, nós estamos chorando o tempo todinho de emoção, de saber como que ela foi importante aqui para a cidade. Obrigado. Obrigado.